Realmente foi até surpreendente para nós o movimento aqui no Terminal Rodoviário. Geralmente, depois da pandemia, fica amena, o Terminal teve um fluxo maior nos feriados anteriores. E no feriado de Carnaval agora foi bem abaixo do que a gente esperava. Normalmente os destinos mais procurados aqui é a capital paulista. Sim, a capital paulista e tem outros estados também, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, né? São bem procurados, mas foram realmente bem abaixo do que a gente esperava. A movimentação maior que teve antes desse feriado de Carnaval aí, quando que foi que deu para sentir que teve um fluxo assim intenso? Então, no fim do ano, Natal, Ano Novo, o fluxo foi bem contento, foi um fluxo até acima do que a gente esperava. Passando aqui no Terminal Rodoviário, a base de 5, 6 mil pessoas irem e voltando, né? E agora, nesse feriado de Carnaval, o fluxo chegou a base de 1.000, 1.200 pessoas. Então, foi bem abaixo do que a gente estava esperando. Agora, o Terminal Rodoviário aqui pela manhã tem um horário que é um horário de fluxo, né? Qual que é esse horário e para quais são esses destinos que as pessoas mais procuram agora? É porque, por exemplo, agora de manhã podia estar voltando muitas pessoas aí de ônibus, né? De alguns outros locais, de outras cidades, mas a gente não vê assim quase nada, né? Exato. Como você pode ver, tem um ônibus saindo agora daqui, para São Paulo, é um ônibus da linha normal. Das 8 horas da manhã, esse ônibus, todo dia, é um fluxo grande. Em feriado, tem que ter ônibus extra. E não foi o que aconteceu nesse feriado. Então, esse ônibus é realmente, quando tem ônibus extra, era o ônibus chegando, fica a noite toda, o dia todo chegando o ônibus. E não foi isso que a gente viu nesse feriado de Carnaval. Um movimento, assim, maior desses últimos dias aqui, pode ter sido ontem à noite também ou não? É, ontem à noite, na volta, foi um movimento acima também do que é normal, né? Nos dias normais, mas assim mesmo, baixo do que é esperado. Normalmente, as pessoas também procuram um dia anterior aí do que o dia útil, digamos assim, né? Hoje, quarta-feira, por exemplo, muitas empresas já voltam a funcionar, o pessoal começa a retomar as atividades, né? Então, o pessoal já se antecipa. Sim, realmente acontece isso, né? É o dia anterior, é a volta, né? Do pessoal, ou a chegada do pessoal. Mas, o movimento realmente foi baixo. Não teve ônibus extra, as empresas que vieram por um lado, põem ônibus extra, dessa vez não puseram. Então, foi muito abaixo de esperar, tanto para nós, administração do terminal rodoviário, como para as empresas que vendem a passagem.